Atenção! E agora vem ele, hein! Aquele que faz o corpo, o rosto, o rosto! Cadê o Rapicó? Olha só, foi o Rapicó, hein! Ele vem cheio, hein! Ele abasteceu muito ali na feira hoje! E aí, aí! Rapicó, cara! Rapicó, bota a capacete aí, Rapicó! Bota a capacete! Vamos começar o pão! E aí, o girar! Vamos começar o girar! Vamos começar o girar! Vamos começar o girar! É isso! É isso! É isso!